A CIDADE NO BRASIL Vá lá Vai lá que é longinha Vá lá que é longinha A CIDADE NO BRASIL Mar, parai com isso Você vai parar quando ela lhe mandar uma ferramenta Ela vai dar É bem melhor Acredito Mar, chega Ai a mãe falou isso! Estou na fogo Dá um bocadinho ao marco Tirei logo a mão Não! Tirei só ele pelas minhas mãos Está quieta, não puxas isso! Não! Julega, Julega